Dê um joinha aí, pra ajudar o canal. Agora vai ser Galdino, Repetista e Palito do Bandeiro. É isso aí, meu irmão. É dois alagoanos, um da cidade de Arapiraca e o outro lá de Atalaya. Cidade Alagoana, terra do sul, terra da cana, né cara? Que lindo assim! Música Convidado, depois nós vamos cantar. Eu vou seguir a teu lado, você segue ao lado meu. E hoje tu apareceu e me chamou, eu vim pra cá. Vai cantar você e eu, é você, é meu convidado. Nasci atualizado, progamei pra lhe cantar. Cidade Alagoana, terra da cana, e eu sou da terra da cana. E eu sou da terra da cana, e eu sou da terra da mata. E eu sou um cabeça achada, mas aqui eu venho cá. Queiro é sulão da mata, que tá na frente da gente. Que cantador de repente, para pra brincar. A vida, tu canta quente, te sente desqualidade. E a sua velocidade é difícil de acompanhar. A minha felicidade é cantar. O lado teu, de cantador que morreu, não volta mais pra cantar. É um carro sem ter pneu, já não roda na estrada. Mulher que não for amada, não presta pra se casar. Mulher que não é casada, por certeza ela é solteira. Se ela se é tão besteira, eu tô pra lhe taquerar. Eu já vivi de carreira, porque sou um bom atleta. E eu deixei de ser poeta, mas eu resolvi voltar. Pois eu não sou um pateta, que eu vivo é da cantoria. E quem vem é com anárquia, vai morrer de agonhada. Você é da poesia e é poeta, e canta bem. Sabe o erro onde vem, e sabe a rima onde tá. A mulher que opera o bem, é a mãe que eu nasce dela. A outra não é cadela, mas eu não posso falar. A mãe que mama cinela, e ela é sua querida. É tesouro que deu a vida, para crescer e cantar. Mulher que faz a comida, são as da casa da gente. E o cantador, de repente, canta que o povo mata. É dez minutos somente, que eu vou ficar gravando. O atleta vai passando, que eu vim cantando. Eu nem liga, nem tô ligando, nem tô ligando, lenigo. Nem tô brigando, nem briga, nem stink, nem vou tirar. Eu me convivei pra cantar, chamei porque me garante. Não canta como eu canta, banha sem reclamar.